Olha só, a mãe aqui tá fazendo um apelo, não tem mais comida pra esse menino? O arranjo da valesa que nós fizemos, olha que legal, a gente conta isso com as pessoas da internet, pode contar. Nós fizemos o arranjo da música do Beijinho no Ombro, né? Pra tocar quando ela entrar, misturado com Michael Jackson, com o Pirito. A gente sempre tem cuidado pra montar os arranjos que sejam pertinentes ao convidado, né? Mas que tem um pouco o nosso toque também, colocar um rock'n'roll, a gente vai... Falei isso com o Pozuda, vai entrar com o rock'n'roll, assim, ficou o máximo, o Beijinho no Ombro, então é um rock'n'roll pesado. Madonna ou Cher? Madonna. Madonna ou Rihanna? Eu acho que não pode ser assim. Rihanna. Rihanna ou Kid Ferry? As duas, tá? Não vale. Katy Perry, Rihanna ou Ivete Zangal? Ivete. Ivete ou Lady Gaga? É, Gaga. Eu já vi que ela quer dizer. Vai ficar com o coach. Gaga ou Dulce Maria? Eu conheço, é que eu tenho duas vezes com a Dulce. Ah, eu fico com a Dulce, já fiquei com a Gaga lá na frente lá atrás mesmo. Dulce ou Whitney Houston? Dulce. A Whitney Houston é a Dulce guardada no meu coração. Dulce ou Mariah Carey? Mariah. Mariah ou Jennifer Lopez? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez ou Britney Spears? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez ou Beyoncé? Não, Beyoncé. Beyoncé ganhou! É impossível, cara. Eu gosto de todas, tem um carinho cada um diferente, né? Mas a Beyoncé é a Beyoncé. Poxa, beijos, tá? Amei participar do seu programa. Como sempre, você é sensacional. Cara incrível, tá? Beijo, até a próxima. Eu não vou deixar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto